Claro, claro. E vamos entrando no ar aqui mais uma vez, com a oportunidade de conversar aqui no Café Duplo e desejar feliz aniversário para a Bruna. Bom dia! Nesse ritmo de futebol, a gente vai narrando aqui esse aniversário, essa segunda-feira. E é um golaço, porque ela é show de bola. Gente, eu posto com um negócio desse, a pessoa animadíssima. Pronto, segunda-feira, decretado, o Pampo não tem que estar aqui para acordar todo mundo, porque não é possível. Muito obrigada, gente, novamente, muito obrigada mesmo. Daqui a pouco eu tenho mais. Viu, Bruna? A homenagem aqui, ela vem em doses homeopáticas. Daqui a pouco eu, porque agora vamos conversar com o doutor Rodolfo Pamplona sobre a lei de abuso de autoridade. Bom dia, doutor, seja muito bem-vinda sempre. Olá, Bruna, é um prazer estar aqui com vocês. Entrevista. Pronto. E é um prazer estar com vocês mesmos, cortando a vinheta. Vambora! Pois bem, com esse alto astral, né, a pessoa, a gente fala, vamos começar com o juiz. A gente acha que vai ser uma conversa, assim, mais tensa, mais séria, mas não, né? Pra quê? Embora o assunto seja... O assunto é pesado, mas quem não vive pra servir não serve pra viver. E nós estamos aqui pra esclarecer ao cidadão sobre esse tema, que é extremamente polêmico, que essa lei de abuso de autoridade que está pra sair, ela foi aprovada no Congresso Nacional e está encaminhada ao Presidente da República pra decidir qual vai ser o rumo, qual vai ser o rumo a ser dado. Por quê? Porque o tema é extremamente polêmico. Já que aí começa a falar, vão perguntando, eu tô à disposição. É isso mesmo, agora sim, se a lei... O baiano tem três velocidades. Antigamente dizia que era lento, muito lento, e Dorival Caymmi. Hoje é rápido, trio elétrico e vete sangar. Estamos aí com ritmo e vete. Mas sim, o que muda com essa lei, doutor? Olha, a questão, na verdade, vamos pensar, do ponto de vista teórico, não há nenhum problema em termos uma lei de abuso de autoridade. Isto, do ponto de vista teórico, não é um problema. Por quê? Porque a autoridade não deve abusar. A ideia de situações em que haja uma evidente distorção da atuação da autoridade, deve ser objeto de denúncia e, obviamente, combate. Isto, do ponto de vista teórico, porque, às vezes, as pessoas não conseguem compreender por que está tendo tanta polêmica. Nenhuma autoridade está autorizada a abusar. Isso não é algo que deve ser visto com bons olhos nunca e deve ser sempre objeto de combate. Não é esse o problema. O problema é que a lei traz, evidentemente, e isso é o complicado, conceitos que são abertos, que geram algum tipo de polêmica e que podem obstaculizar a própria prestação jurisdicional. E não é somente da magistratura, mas do Ministério Público, dos agentes policiais e todos aqueles que exercem uma autoridade. E isso, na forma... E é algo que as pessoas já fizeram diagnóstico, né? E aí, não quero... Não há nenhum ponto aqui tomar partido ou não. Mas é preciso dizer que alguns dos atos praticados pelo hoje ministro da Justiça na condição de magistrado, ele não é mais juiz hoje, ele está no Poder Executivo, talvez não pudessem ser praticados ou, se praticados fossem, se enquadrariam nesses tipos penais. Ou seja, se a intenção foi mandar um recado sobre o que foi feito, bem, o recado está dado. Vai caber o Presidente da República saber o que ele vai querer fazer mesmo. E você acredita num veto total ou parcial por parte do Presidente? Se sim, quais partes poderiam ser vetadas? Nosso aniversariante, Bruna, a sua pergunta é importantíssima. Mas é preciso dizer que, se me permite mais uma brincadeira, eu vim aqui na condição de juiz e de professor e não de mãe de Ná. Não dá pra saber o que é que o homem vai fazer, né? Até mesmo porque já a observação do que ordinariamente acontece mostra que ele realmente é imprevisível, né? Mas o fato é que há possibilidade, aí vamos falar do ponto de vista jurídico, há possibilidade jurídica de veto total, sim. Depende da vontade do Presidente da República. Há possibilidade de se derrubar o veto também. Os mecanismos constitucionais sobre isso existem. O que há é que, tradicionalmente, no modelo brasileiro, não é comum vetos totais. Porque, normalmente, todo processo legislativo passa, às vezes, pela construção coletiva de um consenso. Então, isso, normalmente, quando há diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, acaba gerando as circunstâncias que, normalmente, ninguém vê totalmente. Mas, nós estamos vivendo um mundo novo. Nós estamos vivendo uma realidade política nova. E, realmente, isso pode acontecer. Agora, saindo de uma lei, indo para outra. Lei trabalhista. Afinal de contas, o trabalhador sai perdendo? Olha, o que há, na parte, especificamente, da lei de abuso de autoridade, os juízes do trabalho têm sido muito cautelosos em relação ao artigo 36, que fala, especificamente, da questão do bloqueio de ativos. Por quê? Porque nós temos uma ferramenta, quer dizer, na verdade, todo o Poder Judiciário tem essa ferramenta, mas, achei o trabalho é que, realmente, que é mais efetivo, né? É, tem utilizado muito, que é o BACENJUDE. E, aí, faz bloqueio de ativos. E, há uma previsão que, se for interpretada com razoabilidade, não há problema nenhum dizer que incidiria numa determinada circunstância, num determinado tipo penal, se fizer um bloqueio manifestamente desproporcional. O problema é o que é manifestamente desproporcional, né? Quando você trabalha com conceitos amplos, isso faz com que o indivíduo fique à mercê da interpretação. Mas, o que vai aplicar mesmo? É o próprio Poder Judiciário? É preciso perceber que a lógica é que tenhamos segurança suficiente para pau que bate chico, bate francisco. E não que tenhamos interpretações casuísticas. É algo complicado pensando, principalmente, nas empresas que somem, que desaparecem. A gente tem que fazer determinados bloqueios de ativos que servem para um processo, mas que acabam sendo, também, fonte para resolver vários outros processos. Então, as circunstâncias do caso concreto devem ser levadas em consideração. E esse é um dispositivo que, também, soa, na interpretação, tranquila, razoável, não. Pode ser, é bastante razoável, é uma boa dificuldade. Mas, nas circunstâncias de fato, pode gerar algum tipo de cerceio à atividade jurisdicional. E, falando sobre lei trabalhista em geral, quebrou também, posso que eu amplie os horizontes, não somente na lei de Bonsenhoras, estamos passando um período muito complicado do ponto de vista trabalhista, não é mesmo? Nós tivemos a reforma trabalhista, a lei 3.467, tivemos, depois, uma amenização através de uma medida provisória, 808, que não prevaleceu, ela caducou. E, aí, depois disso, estão inserindo, na votação da MP881, que era uma lei da diretrizes, para fazer a lei da diretrizes de liberdade econômica, também uma mini reforma trabalhista que foi embutida. Nós estamos tendo esse mau beso no legislador brasileiro, em que começa o projeto com uma uma ideia, e lá muda tudo, insere, faz uma bomba relógio no meio. Então, isso é algo que não é recomendável, porque você gera uma instabilidade, uma insegurança, uma perda de credibilidade. E o poder legislativo é muito importante para ser desprestigiado. Agora, são muitas leis discutidas agora, nesse primeiro semestre, e indo agora para o segundo semestre, mudanças nas leis trabalhistas, na questão da Previdência, até nessa questão também do abuso de poder. Como, como juiz, você aconselha as pessoas a estarem ligadas no que tem acontecido ou não, no que tem mudado ou não? Sem sombra de dúvida, Bruna. E é importantíssimo, até com programas como este, para esclarecer o cidadão. Porque, de fato, nós estamos vivendo um período de instabilidade, e instabilidade jurídica, inclusive, do ponto de vista da produção legislativa. Aí, o que é que acontece? Se eu, que estou no meu dia a dia, aplicando isso todo dia, às vezes também fico com dúvidas, imagina o cidadão, que, por exemplo, vem cá, qual é o meu direito nessa situação? Como é que vai ficar a minha vida? Como é que vem? Então, nós vivemos uma situação de insegurança. O que se deve buscar sempre nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é a busca de estabilidade, é a busca de segurança, é o final, a finalidade do direito é uma finalidade dúplice e simples, manter a paz e garantir a boa-fé. Eu espero que a gente possa chegar ao momento em que diga, estamos fazendo isso. Doutor Rodolfo Pamplona, juiz aqui, ele que veio para falar sobre abuso de autoridades, já estamos agora falando também sobre a questão trabalhista. Não sei se é da sua alçada, mas se sente confortável, por favor, comente. Essa situação na Amazônia, como é que fica? Olha, essa é uma questão, querido Bruno, que precisa realmente ser bem pensada. E eu falo para você, meu amigo cidadão, para você, minha amiga cidadã, que está ouvindo aqui a Rádio Câmara, é algo que a gente precisa ter os devidos filtros. Por quê? Porque no Brasil de hoje nós vivemos, as pessoas não estão procurando o filtro da verdade, das informações, de checar as fontes, e estamos querendo opinar tudo por grupos de WhatsApp. Isso é uma situação extremamente complexa, porque nós estamos vivendo um período ainda, lamentavelmente, que está durando tempo demais, de discurso de ódio, em que você tem de ambos os lados, se é possível identificar apenas dois, um discurso em que tem sempre alguém que agride e alguém que reage. E aí, o que agride não diz que está agredindo, mas está falando a verdade, e o que reage diz que não está agredindo, não está falando a verdade. Mas, na verdade, todo mundo tem a sua verdade e não consegue sentir a dor do outro. Isso é complicado. O caso da Amazônia é evidente, né? Quando apareceram as primeiras imagens, as primeiras fotos, começou a dizer, fake news. Não, isso a foto é velha. Não, isso não é verdade. E aí, o que acontece? É, será que é isso? Vamos imaginar, se for isso, faz sentido termos notícias que foram divulgadas hoje mesmo aqui na rádio, de países que estão oferecendo, entidades não governamentais que estão oferecendo dinheiro. Os G7, sim. Será que é imaginar que os sistemas de informação de outros países, entidades privadas com poder econômico oferecendo dinheiro para tentar verificar, será que tudo isso é fake news? Então, note, eu acho que é uma oportunidade excelente para o governo, inclusive, arrecadar verbas para pensar na organização, para pensar em um planejamento estratégico para a Amazônia, um planejamento ambiental, né? E, nesse ponto, pensando na preservação da Amazônia como nossa. A Amazônia é nossa, ela é pulmão do mundo, mas ela é território brasileiro na sua maior parte. E, por isso, precisa que o Estado brasileiro atue reprimindo duramente esses desastres ambientais, porque uma coisa é imaginar quando é só intempere, quando é a coisa da natureza, né? Ou uma combustão espontânea. Outra situação é queimada para desmatar e para plantar. É preciso fazer as devidas adequações para imaginar que a Amazônia deve ser preservada pelas suas riquezas naturais, nesse sentido, não somente vegetais, biológicas, mas minerais também. E isso deve ser feito de uma forma que não agrida o ambiente. E como trabalhar com justiça em tempos de fake news? Porque você levantou essa polêmica agora que, de fato, acontece, né? Das muitas informações não verificadas, espalhadas na velocidade da luz. Como trabalhar com justiça em tempos em que tudo vira uma verdade absoluta e você precisa defender o justo? Essa é uma situação, Bruna, que é realmente complicada. E eu digo na minha condição de magistrado, eu digo para os meus jovens colegas, eu já sou um coroa, não sou uma moça novinha que está fazendo 26 anos hoje, não. Eu já sou um coroa. Já estou coroa também. Já sou um coroa que está já dobrando o cabo da boa esperança. E aí eu posso lhe dizer que, quando eu falo para os meus jovens colegas da magistratura, meus jovens colegas do magistério, os senhores advogados, representantes do Ministério Público, eu posso lhe dizer que o juiz, ele não pode ter fígado. Ele tem de ouvir as coisas e não pode reagir imediatamente. Por quê? Porque o preço para buscar a verdade é garantir o contraditório. Ou seja, deixa eu ouvir a parte contrária. Deixa eu ouvir o que é que está. Deixa eu pesquisar. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um período de reeducação, de necessidade de reeducação da nossa própria forma de comunicação. A gente recebe alguma coisa, a gente já fica tentado em caminhar. Quando a gente, na verdade, tem que checar a fonte. Acho que, no final das contas, todos nós vamos virar jornalistas. Mas no sentido de buscar a fonte. A propósito, por falar em jornalistas, em fontes, intercepte as denúncias. Esse é outro tema fantástico, não é mesmo? Por quê? Porque existe a questão, na atuação do jornalismo, do sigilo de fonte, a algo que deve ser preservado sempre e verificar o que efetivamente foi apurado e que foi praticado de ato ilícito. O que não for ato ilícito deve ser feito. Isso independentemente de se apurar as responsabilidades pela atuação de hackers. Eu costumo brincar, meu amigo Bruno, que eu não sou mortadela nem coxinha. Mas eu também não sou pamonha. Então, nesse ponto, o que a gente precisa saber é que todo ato ilícito deve ser apurado. A gente deve dizer o seguinte, e eu vou falar isso lembrando o meu professor de processo penal há mais de 20 anos, dizendo, olha, é uma ilusão achar que todo crime vai ser punido. Também é uma ilusão achar que a gente vai viver uma sociedade sem crime. Mas o que a gente não pode aceitar é a consciência da impunidade. Ou seja, se há denúncia de crime de um lado ou de outro, tudo deve ser apurado. Doa a quem doer. Até porque já dizem as pessoas, né? Existe a verdade de um, a verdade de outro e a verdade de fato. Exato. E eu costumo dizer, minha amada Bruna, que a verdade de fato a gente nunca conhece. Porque a gente vive com versões que são levadas à apreciação do Poder Judiciário. Nós precisamos ver qual a versão que efetivamente está respaldada por fatos demonstrados em juízo. Depois dessa, Bruna, eu acredito que a gente pode encerrar o bate-papo com o doutor Rodolfo Clono, né? É, até porque ele está aqui super atarefado, é uma pessoa importante, né? E eu preciso dizer que é um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Eu realmente vou ter que sair correndo, porque agora tenho que fazer a pauta da gloriosa 32ª Vara do Trabalho de Salvador. Mas quero reiterar o meu compromisso de servir ao cidadão muito bem acompanhado, da quase uma dupla sertaneja, Bruna e Bruna, nesse café duplo. Muito obrigada, a gente não precisa nem dizer que as portas estão sempre abertas, inclusive, né, pra acordar, gente, animar o programa, que é outra animação, né? Só quero registrar o meu protesto, que devia ter um bolinho aqui pra cantar a velhinha e a homenagem a Dona Bruna. Parabéns pra você. Ele quer bolo e quer café, né? Até porque o programa já é uma propaganda enganosa, esse café duplo fica só na teoria. Olha isso. Mas o café duplo tem que chegar com o café aqui, vamos lá. Exato. Gratidão. O Pedro daqui a pouco pra ela. Não, tá aí, ó. Ah, meu pai. Em casa, em casa, em casa, estragou a surpresa. A rainha do spoiler. Olha quanto isso, a gente recupera aqui das gargalhadas. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco...